Item 17, processo número 485006678-2013-14, recurso administrativo interposto pela Enem Green Power Fazenda S.A. em fato do autor de infração número 5 de 2011, lavrado pela Ager, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da PCH Fazenda. Relator, diretor José Jurosa. Senhoras e senhores diretores, esse processo é exatamente igual ao anterior, porque também é uma PCH da Green Power, que também sofreu uma transferência e foi aplicada uma multa por descumprimento de cronograma. Eu vou ler o relatório e depois eu passo, se vocês concordarem, ao dispositivo. Então, a Ager lavrou o alto de infração número 5, nesse caso, em 7 de 11, por meio do qual aplicou penalidade de multa a Eber, participação em valor de 38 mil, quase 39 mil reais, em razão do descumprimento do cronograma, estabelecendo a PCH Fazenda. E a Eber recorreu da decisão e, antes que a Ager concluir o julgamento do recurso, emitiu a resolução autorizativa 4.239, transferindo para a empresa Green Power, a autorização para implantar a referida PCH alterando o cronograma de implantação da usina. Em reunião realizada em 10 de 2013, ou seja, a posterioridade da emissão da resolução 4.239, a diretoria executiva da Ager manteve o alto de infração número 5. Em outubro de 2013, a Ager incomeu ofício à EGP, informando o resultado do julgamento e da possibilidade de interpor recurso a ANEL. Em 31 de 10 de 2013, a EGP protocolou na Ager o recurso endereçado a ANEL, sustentando, entre outras, que a resolução autorizativa 4.239 foi o primeiro e o único ato a estabelecer a obrigação da EGP com relação ao cronograma de implantação da PCH da Fazenda, e que não teve qualquer relação no conduto que ocasionou a aplicação da penalidade, não havendo qualquer nexo de causalidade entre o descobrimento atribuído da Ager e a penalidade aplicada à EGP pela Ager. Remetidos os autos à ANEL, o assunto foi a mim distribuído em 9 de dezembro de 2013. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a PGE emitiu o parecer número 441, 2014, de... Aqui está errada a data. Ah, não. 9 de nove de 14, desculpe. Por meio da qual concluiu que a EGP é apta a responder por penalidade aplicada, antes de assumir a titulidade da autorização para implantar a PCH da Fazenda, otorgada originalmente à EBR. É o relatório. Aqui, brevemente, eu vou destacar que foi objeto de análise da propriedoria, o parecer 441, que opinou pelo improvimento do recurso. É, só resumindo, basicamente, ela alega que, como isso é uma penalidade anterior de ela ter assumido, ela não tem culpa. E não é assim, né? Ela assume o ônus e os bônus. Então, dessa forma, passo direto ao dispositivo. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto, primeiro, por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela ENEL Green Power Fazenda, em face ao auto-inflação nº 5, 2011, lavrado pela GERM-MT, e, por conseguinte, manter a multa um valor de R$ 38.898,06, valores que deverá ser recolhidos com os acréscimos legais. É o voto. Em discussão e em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria em conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela ENEL Green Power Fazenda S.A., em face do auto-inflação nº 005, 2011, de 18 de julho de 2011, lavrado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso, a GERM, e, por conseguinte, manter a multa no valor de R$ 38.898,06, valor este que deverá ser recolhido com os acréscimos legais. Próximo item.